Por muito tempo a gente viu um boom de jogos baseado em filmes. Ia lançar um filme e ia estar engateado no jogo dele que muitas vezes seguia a mesma história. Mas agora isso se inverteu. Agora a nova moda é filmes de jogos. Os manda-chuvas perceberam que de repente esse tal de videogame se tornou a mídia mais valiosa e que os filmes e os jogos poderiam ganhar muito com essa parceria. Então agora a gente vai ter um filme de Slime Rancher. O problema é que historicamente essa ideia nunca deu muito certo. Mas com os sucessos recentes de Fallout e The Last of Us, alguma coisa parece ter mudado. Pra dar uma leve olhada no histórico disso, a gente dividiu os filmes live action de jogos em três gerações de tipos de adaptações que a gente mesmo inventou. A bem antiga, época jurássica, a antes de dar merda no mundo e a atual barra futura. Começando, claro, por essa primeira época jurássica, se a gente voltar tempo suficiente as coisas ficam meio esquisitas. Essa combinação raramente deu certo pra um lado e só deu errado pra outro. Ali tudo tendia mais pro cinema. Eles pegavam uma franquia que deu extremamente certo nos jogos e descaracterizavam bastante ela. Era uma adaptação que ignorava muitas das coisas que era importante nos jogos. E muitas delas pareciam ser ignoradas e mudadas pelo simples pensamento de esses caras dos jogos não sabem o que estão fazendo. Deixa eu fazer melhor. Porque fazer adaptação não dar certo e ser ruim. E quando a gente fala que a adaptação foi ruim e não deu certo, se ela é boa e deu certo, a gente tá cagando pro quanto de dinheiro ela fez. Então não vem com, ah, super ruim com esse seu lucro de milhões. Eu, hein? Tão falando se pra gente ela foi boa ou se ela foi pra gente ela foi ruim. Desculpa, Miguel, não fiquei nervoso. Mas relaxa. Vou ficar mais tranquilo. Porque agora a gente vai falar do padroçador desse vídeo, ó. A própria GX é um navegador... É, pô, assim, tem o Tom Holland, tá ligado? Tem... É, tipo, o Tom Holland após Homem-Aranha 3. Logo após Homem-Aranha 3, né? Meio bilhão de dólares, cara. E geralmente o sonista tem o cérebro cortado na metade, né? É que aí tem que ver se foi um filme que se pagou, né? Fez o break-even. Ou se realmente rendeu, né? Não sei quando é que o filme custou, né? Esse aí rendeu, pô. Meio bilhão. Meio bilhão rendeu pra cada hora. Tem filme que, pô, quatrocentos milhões é nada, assim. Pô, meio bilhão? É orçamento do Wolverine, né? Olha aí. Tem que fazer a média, pô, acho que, por exemplo... Quando é que foi o filme? Se foi, tipo assim, duzentos milhões? Quatrocentos milhões... Pô, esse filme deu lucro, esse filme deu lucro, viada. Deu lucro, deu lucro. Deu, mas não é, tipo assim, um espetáculo, né? Um sucesso. Não sei, né? Ninguém tem esse dado. Nem você tem esse dado, né? Pra falar isso. Existe um site que tem o HowBudged, eu acho que... É... HowBudged? É BoxOff? Qualquer site, o HowBudged tem o HowBudged. Não, cara. Ai, que bota tanto quanto custou, quanto ganhou. Sim. Tem no HowBudged normal, assim? Tem. Aí é bonzão, pera aí, então. É que você pode vir no Mojo Office, você pode ver cada país, né? É, 120 milhões, porra. Custou 120 milhões pra fazer e arrecadou 407 milhões. É, você pagou. Mas é porque aí tem um marketing também, né? É, tem um marketing, geralmente, tipo, 50... Geralmente, porque é muito caro. É metade, né? É o mais caro, velho. É, mas é muito caro. É porque eu não sei se eles incluem nesse budget, né? No orçamento, eles incluem o marketing já ou só a produção. Por exemplo, a Colite. Qual foi o budget? 180 milhões. A Colite custou mais do que o Uncharted. Sim. Pena aqui, ó. Pro Uncharted começar a lucrar, ele tem que vender, fazer no cinema, 240 milhões de dólares. Então conseguiu, né? Lucrou. Conseguiu. Sim. É porque, no caso... O que ele entrou nesse ponto também, né? O cara só citou o Uncharted, assim. É, porque... É, mas assim, você vai em conta que a bilheteria, ela não se converte totalmente, né? Porque tem, tipo, a China, sei lá, é uma porcentagem de menos. Aí tem o mercado, tipo, Estados Unidos mesmo, e os mercados internacionais, né? Que ganham menos, mas entendo. O pegador que pode ser customizado do jeito que você quiser com os GX Mods. Com eles, você pode escolher temas inteiros para o seu navegador ou personalizar cada aspecto dele. Você pode escolher o visual, a música de fundo, é som de teclado, sons de tudo, como abrir uma nova aba. Isso sem nem falar dos shaders que adicionam efeitos na tela. A customização desse negócio é meio ridícula. E o Opera GX consegue tudo isso sendo ainda mais leve na sua CPU e memória RAM que outros navegadores. Que eu estou contratualmente proibido de funcionar aqui. Agora, IAIA. O que é isso, cara? Sai daí, cara. É tipo putaria também. Bom, agora ela pode ser acessada com um clique no... Dentro de todos os lançamentos... Que é o PC, ele resolveu ele, né? Mais, um pouco demais, na minha opinião. É, que propaganda é essa, mano? O que os jogos executivos de Hollywood começaram a usar o Opera GX de graça. É, porque eu cheguei a ser curta para o cara. Agora, também não dá para culpar muito os executivos de Hollywood. Esse fenômeno de jogo cinematográfico é uma coisa mais recente. Em termos de tecnologia, foi só ali na sétima geração que os jogos começaram a parecer como os filmes. Com exceção das ocasionais cutscenes pré-renderizadas, essas histórias costumavam ser contadas assim. Não é fácil imaginar um filme disso. E os grandes nomes icônicos dos videogames eram de uma época onde o gameplay reinava, não a narrativa. Então, como você faz um filme, essa sim, uma mídia que foca na narrativa de Doom, de Mortal Kombat, de Mario? Uma coisa que rolava também era a falta de orçamento e tecnologia. Porque você fazer mundos fantasiosos, personagens alienígenas ou esquisitos em jogos, não são tão diferentes do que criar mundos mais pé no chão e humanos nos videogames. Agora, junta esses jogos que a liberdade criativa rolava solta, com a falta de tecnologia e orçamento para adaptar eles para os cinemas. Você vai ter uns personagens que vão estar mais próximos, sei lá, de cosplay. Então, você poderia dizer que esses filmes de jogos não deram certo porque eles não pareciam nada com os jogos. Mas isso mudou. Em algum momento, entre Prince of Persia e Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, esse é o nome oficial do filme, Hollywood pareceu respeitar mais a mídia em que ela estava se inspirando. E o título de Warcraft, Ope de Dumb, representa isso muito bem. Esses filmes não estavam só pegando emprestado o nome de um jogo. Era uma adaptação verdadeira ao encontro de dois mundos. Mas, ainda assim, só saiu filme ruim disso. A segunda geração chegou e aí vieram filmes como Assassin's Creed e o novo Tomb Raider. Ali a gente começou a ver uma consistência em adaptações de jogos a terem um orçamento grande. Pior, esse Assassin's Creed é o pior filme de jogo que eu já vi. Pior. A galera não fala muito. A galera não fala muito, mas esse pra mim é o pior filme de jogo. Qual é o pior? Eu entendi. Assassin's Creed é o pior filme de jogo que eu já vi, cara. E você pode citar qualquer um que você... Alone in the Dark, House of the Dead. Alone in the Dark, então. Perdeu já. Não, não. O Assassin's Creed é pior. Pior do que o Alone in the Dark. Cara, esse Blood Ray in the Dark é literalmente esquema de você pegar orçamento e fazer... Se não me engano, o governo alemão, você pode investir dinheiro em cultura e meio que funciona como se fosse lavagem de dinheiro, se não me engano. Esse diretor, eu acho, vai fazer isso. Os filmes que eles faziam, lavagem de dinheiro. Ele fazia isso. Sim, Rockefeller. Esses filmes são melhores do que Assassin's Creed, né? Que é um filme que, assim, tentou fazer uma adaptação. Exatamente. Três famílias. Mesmo sendo isso, Assassin's Creed é pior. Assassin's Creed. Esse da... Como, dela mesma, essa atriz que fez a... A Croft? A Lara? É... Angelina Jolie. Alicia. O novo, Alicia Vikander. Isso, Vikander. Alicia. Meio que isso foi, né? Aconteceu. Aconteceu. Mas o da Angelina Jolie, ele fala que aí começou o orçamento, né? Mas o da Angelina Jolie custou 100 milhões, né? É, o da Angelina Jolie era... Custou 100 milhões. E foi, tipo, 21 anos antes desse, né? 20 anos antes desse. Rapaz, tu não lembrou, né? Esse filme da Angelina Jolie realmente era o... Porra! Como não era, né, viado? Existiu. Eu nunca esqueci. Eu tô falando de live action, mas teve Final Fantasy também, né? O Spurgeon, enfim, que custou, tipo, uns 100 milhões, né? É, foi um filme de, tipo, um orçamento alto na época também. Quase falou que eu espero, inclusive. Estou bonito. E uma leve, leve preocupação em seus jogos. E dessa vez a gente tá falando da oitava geração de consoles. O jogo cinematográfico não só existia, como tava se tornando mainstream. O jogo Uncharted era claramente inspirado no filme Indiana Jones. Então, deixa eu trazer aquela pergunta de novo. Como você faz um filme de Uncharted? Indiana Jones. O equilíbrio entre o cinema e o jogo começou a rolar até porque os jogos começaram a ser quase filmes. Tendo jogos com uma interação bem pequena, como os focados em quick time events e de escolha. Tipo um The Walking Dead da vida. Alguns jogos estavam se mostrando cada vez mais capazes de contar grandes histórias. E isso se via refletido nessas adaptações. Ainda assim, a maioria desses filmes é uma merda. Mas esse era o caminho. Era só uma questão de tempo até que alguma dessas adaptações desse certo. E é com a série de The Last of Us e de Fallout fazendo um puta sucesso que a terceira geração começou. A gente entrou em uma época que os efeitos especiais conseguem transmitir os mundos fantásticos dos jogos. Mas de Fallout eu não sei se foi um sucesso, mas eu não acompanhei também. São várias cutscenes do jogo em live action, né? Parabéns aí. É, cara. Cara, não tem brilho nenhum nessa série de live action de The Last of Us. Eles até mesmo o que eles fazem de originar é ruim? É, tô falando que fez sucesso, né? Então eu entendo que ele faz sucesso. Ele falou que ele não tá falando de dinheiro, ele não tá falando de sucesso material. Isso que é engraçado, exatamente. Isso que é engraçado, né? Porque ele fala do sucesso da série, mas no começo do vídeo ele fala que não vai falar do sucesso, né? Ele vai falar do que ele acha da série. É verdade. Pois é. Qual o sucesso do The Last of Us, então? O que você gostou assim na série? Pois é. Oh, caralho. A série do The Last of Us é bem... Você pode falar que sim, é compreensível que quem é fã dos jogos gosta também da série, né? De ambos, no caso. Eu não acho que... Tu gosta da série toda e o jogo? Qual que é isso aí também? A série do The Last of Us, cara? Aí é bom. Eu gosto da série toda. Porque o jogo é a série jogável, né? Então tu... Ou tu gosta de um outro. Sabia que a minha prima, ela... Minha prima chegou assim e fez Eagle? Você tem... Você tem aquele do... Do Geralt? Você tem aquele jogo? É o... The Widget? The Widget? Ela, sim, sim. É bom. Tava vendo a série, adorei. Eu... Filho, então jogar é... Pode ir, pô. Pode ir. Pô, joga o The Widget 2007. Então você vai odiar a série a partir de agora. Peraí, pô. Pra ser justo, o The Witcher é um set de livros, né? Então... É, não tô. A série é adaptado. Tem um universo que ela pode acessar ainda os jogos, né? Pior que é. Por isso que ele não se fala até agora, né? Porque... Cada vez um... Ah, então. Não conta, né? Porque você poderia argumentar que a série fez muito sucesso por causa do jogo The Witcher, né? Mas ela não é uma adaptação do jogo The Witcher. É uma adaptação dos livros The Witcher. Sim, então. Tudo pra essa infinidade de adaptações de jogos já anunciados estarem certos, né? É... Vamos com calma. É. Mas sabe de uma coisa engraçada que aconteceu e ninguém imaginaria? Que uma adaptação bem feita fez que tanto os gamers quanto os não-gamers assistissem, trazendo alegria pra HBO e a Amazon, mas também trouxeram alegria pra Naughty Dog e Bethesda, já que seus jogos antigos da franquia voltaram a figurar no topo de jogos vendidos. Mas por que essas duas séries deram certo? Bom, talvez seja. Mas aí tem uma diferença. Tem uma diferença notável. Notável. Naughty Dog com The Last of Us. The Last of Us tem o seu sucesso e vida que segue. Claro que teve uma melhoria da popularidade, mas compara com Fallout, Fallout... A Bethesda tava jogada na merda. A Bethesda estava no cafugué. A Bethesda tava com uma fama horrível por causa do Fallout 76. Essa série aqui, que aconteceu de Fallout, melhorou muito a reputação da Bethesda. Demais, demais. Isso, sinceramente, é só um valor popular, né? Porque, necessariamente, a série inteira não tem a ver com a desenvolvedora Bethesda. Mas a opinião pública de Fallout era péssima. Uma repercussão podre por causa do último jogo, né? E até mesmo por causa do 4. O 4 não era bom. O 4 foi uma decepção. Aí vem esse 76 aí e todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Acho bizarro não ter que citar o filme chamado. A Miranda daqui de Natal, a Miranda daqui de Natal, tava vendendo acessórios, acessórios do controle DualShock do PlayStation 4, com um jogo de brinde. Eu vi, tá ligado? Eu fiquei inacreditando. Nossa, não acredito nisso, cara. Um jogo inteiro, um jogo. Mídia física, junto com acessório, tá ligado? Miranda é uma loja, né? Ou é tipo uma pessoa, assim, que tu conheces. Miranda é uma loja, desculpa. Se eu não me engano, camelô, menino. Foi mal aí, regional, regional. Seja muito importante ter pessoas familiarizadas... Ele não falou do filme do Mago porque não é live-action, é de animação. Mas aí não é filme também, né? Não seja live-action lá do antigo, né? Pode ser, tá. Uma coisa engraçada, ele botou filme pra chamar a atenção. Filme de Borderlands... Borderlands foi um filme, mas ele citou os dois cases de sucesso aqui do vídeo dele, e que ele não tá falando de sucesso formativo, são séries. Sim. Até que aconteceu como se fosse, tipo, uma coisa da geração nova, né? Assim, pra dar bastante sucesso. Mas, pô, teve várias... Esse negócio de série aí é novo, né? É, teve o que foi que falou por cima, tipo, Borderlands, né? Teve a série de Halo também, que nem comentou. Boa! Verdade, cara. Teve mais, né? Eu acho, pô. Recente... Tipo, o Monster Hunter também tem uma adaptação, né? Monster Hunter. Monster Hunter, né? Teve a série do... Teve o jogo do World of Warcraft... Jogo não, perdão. O filme do World of Warcraft. Vai ter a série do Warhammer... Verdade. Teve a série de Halo recentemente. Já teve uma série de Halo antes. Abafo. Sim. Bom, continuando aí. Max Payne, né? Já teve filme. Saudades, Max Payne. O Albert, né? O Mark Albert. Com jogos por trás dessas adaptações. A série de Fallout e The Last of Us tiveram envolvimento do Todd Howard e Neil Druckmann, respectivamente. Por outro lado, a série de The Witcher foi protagonizada pelo nosso Superman gamer, Henry Cavill, super fã dos jogos The Witcher. Mas, na minha opinião, foi uma bela de uma bosta. E é aí que ter um fã do material original se torna tão importante. O Henry vazou, a série teve o seu funeral marcado e ele foi pro seu próximo projeto gamer. Essas pessoas entendem a essência do jogo, a vibe dele. Por exemplo, a temática de Fallout retrofuturista, usando uma estética meio anos 50, 60, o humor, as maluquices, as facções. Isso tinha que estar na série. E tá. Mas também não é tão simples assim. Adaptar um jogo sempre vai ser um desafio. O cinema é uma mídia que foca em histórias. É por isso que as adaptações de livros dão tão certo. Porque eles também focam em história. Mas o charme dos nossos queridos videogames é a interação. A gameplay, a história... Não sei se isso tá tão certo assim. Ele vai fazer esse... É tipo, o Harry Potter é uma tradição, né? Tem uma saga de fantasia de sucesso, de romance de sucesso. Sucesso é um ativo, tá? Não é do material, tá bem sucesso. Ele vai fazer essa curva toda só pra correlacionar que as séries que fizeram sucesso são de jogos focados na história. Depois de tanto tempo, cara, é essa a conclusão. Não só o fã, né? Mas só o entendimento do fã. Se você me lembra sobre a história, lê o livro, né, porra? E o melhor de tudo é que filmes e jogos, que ele tá comentando aqui, tudo live action, não tem necessariamente a obrigatoriedade de ser live action. Mario foi um sucesso. É um filme de novo, certo ponto. Não é esse o tema? Não é esse título? Sim. É verdade. É, sabe que Angry Birds foi um sucesso também nas as informações. Pikachu, ele colocou Sonic, ele colocou Angry Birds. Curiosamente, Angry Birds 2 é engraçado pra caralho. É bom mesmo aquele filme. O que que tem a ver? Pior que fala que é mesmo. Não acredito. Duvide, duvide. Um dia você vai... Eu acredito. Teve a do Gran Turismo recentemente o filme também, né? Mas não é só a real, é só o Gran Turismo? Tipo, alguém que jogava Gran Turismo... Mas chama Gran Turismo, cara. Chama Gran Turismo. Não tem como... Porra, o que Cassone vai fazer também, né, houve? Com o filme do Gran Turismo. Não tem filme do... Tem uma série do... Tem uma série do Tetris. Nip Force 3 também teve filme, né? Como é que foi o filme? Inventaram, né? Então, é isso que eu falei. Ah, inventaram o do Gran Turismo também, né? Aquilo ali não é que aconteceu, né? O Mídico é que a gente tá lorando do filme, né? Do jogo, não, cara? Tem uma série do Tetris também, hein? Ah, mas é um documentário, né? Tem um filme de detetive, né? O jogo Detetive. É bom esse filme, por... Nossa, caralho, vim cá. Pac-Man, né? Teve Pac-Man, né? Pô. É aquele do... É do Sandler, porra. Pixels? Sim. Pixels. Sim, Pixels. Ah, esse aí é mais genérico, né? Tipo, a game... Vídeo. Aquele jogador número 1 também, né? Tem um livro, né? Ah, sim. Dá play no vídeo, cara. Dá play no vídeo. Aí tá falando na hora. Bora, ô, porra. Muitas vezes serve só como uma desculpa pra você interagir com o jogo. E eu argumentaria que a graça de Fallout nunca foi a sua história, mas a exploração, as mecânicas de RPG. Mas como você adapta essas interações pra uma série não interativa? E mesmo em The Last of Us, o clássico jogo-filme, eu acho que muito do impacto se perde quando a grande escolha que o Joe faz no final é só testemunhado pelo espectador. Já no jogo não é o Joe fazendo aquilo. É você. Você não tem uma escolha no final de The Last of Us porque o Joe também não tem e o jogo faz um ponto em te tirar essa escolha. A série The Last of Us é muito boa. Talvez a melhor que poderia ter sido feita. Mas eu acredito que a história do jogo funciona tão bem porque ela tá inserida num jogo, não tem o mesmo impacto quando você copia e cola ela numa mídia não interativa. Já a adaptação de Fallout foi por um caminho diferente. Ela foca naquele mundo único e é cheia de referências ao jogo, mas traz uma história completamente nova, feita e pensada pra funcionar numa série. Porque quando chega a hora de adaptar um videogame, nem todos os jogos são iguais. Então pra cada jogo você precisa ter uma abordagem diferente pra adaptar. Ninguém citou isso até agora, né? É interessante que a gente não citou isso até agora. Eu nunca consegui ver esse filme completo. Eu tentei duas vezes com você e eu dormi, duas vezes. Na mesma parte. Na segunda vez eu consegui ver mais, eu acho. No final eu vi mais. Na primeira parte eu só dormi e acordei e fui acabado. Verdade, meu Deus. É, quando tem a parte que a criança se conecta com os animatrônicos, eu sei lá, mas eles se conectam no filme. É bom demais. É tipo um filme genérico de criança que tem uma sensibilidade com os picos, sei lá. Mas tem muito filme de jogo conhecido que a gente não... Porque tem Prince of Persia, porra. Silent Hill. A gente falou, né? Porque eu tava falando... Silent Hill, né? Silent Hill, né? Silent Hill, né? Sim, é bom filme. Silent Hill, tá aí. Resident Evil. Evil, né? É. Tem alguma mais? A gente tá falando, A Undedark. Tem Broadway também, que é a adaptação. Ah, vai logo, cacete. Tá tendo essa porra aí, ô, caralho, mano. Cá entre nós, tem vários que tem por vir aí que pode dar ruim. Ou por problemas que existem em adaptar aquela franquia, ou por uma ideia merda, como era a da série do jogo Horizon. Porque segundo rumores, eles iam fazer um prequel, que se passaria antes do mundo da merda. Mas a graça de Horizon é o mundo na merda e robôs em forma de animais e dinossauros. Só que na lore, esses robôs só existiriam uns 100 anos depois da data em que a série passaria. Então, era basicamente uma série de Horizon, sem ter basicamente nada do que faz Horizon ser Horizon. Ah, e eu disse que iam fazer, porque ao que tudo indica, colocaram a mão na consciência e ela foi de Americanas. Agora, uma adaptação que vai rolar, e ainda não foi de Americanas, é a de God of War pela Amazon Prime Video. Só que pra essa série funcionar, acho que vai precisar de um orçamento à lá Anéis de Poder, porque tu tá matando... Ah, porra, mano. É, é porque assim, né, qualquer adaptação, ela tem dois roteiros, né. É o clássico filme de Thor, né. Ou você faz um filme de Thor em Asgard, com bilhões de orçamento, né. Bilhões, no caso. Ou você faz um filme de Thor, vai pra uma cidade do México, né, cidadezinha, e não tem porra nenhuma, e fica lá. É isso, cara. Primeiro Thor é literalmente isso. Comissidência. 715 milhões, né, não é possível que essa série... Não existe isso, né. Uma série, cara. Meio bilhão, meio bilhão, Igor. Como é que tu... Tem um estorro disso, né, como é que retorna isso? Cara, se... Quanto custou o quê? Senhor dos Anéis? Anéis de Poder, Anéis de Poder. Porque todo mundo fala que Anéis de Poder é muito... É a série mais cara aí, né. Circulação. Mas eu acho que não custa tudo isso, não. É porque orçamento de cega eu não faço ideia, assim. 465 milhões. O orçamento aqui. Quanto? O orçamento da primeira temporada foi 465 milhões. É bastante. 465, assim. Meio bilhão. Meio bilhão. E isso é um absurdo, assim. 700 milhões... 15 milhões. 15 milhões por episódio, cara. Que isso. Cara, tipo... 400 milhões é um absurdo. E God of War, os caras estão estimando 700? Que isso, meu irmão? Pior que tinha uma época que eles falavam que o... O Dan's Piece iria ser mais caro que Game of Thrones, né. É, tipo, faz um cenário qualquer, assim, né. Tipo, a recorde... Não, né. Tipo assim, você pode adaptar a God of War de uma forma mais palpável, assim. Mais real, né. Tu pode pegar 700 milhões de God of War e fazer um bom jogo de God of War. Ou melhor, uns 15 bons jogos de God of War. Então... A graça de God of War não é você ser o Kratos, mano. Você... Travasar nessa violência. E ser o cacete de todo mundo. Por que que eu vou ficar sentado numa cadeira vendo ele matar os caras, assim... Que eu já matei no jogo, tá ligado? Não vejo essa série funcionando, é... Tipo, eu aqui como espectador vendo uma série de Street Fighter, tá ligado? Qual é? Quer jogar, pô. É pra pra na cara, mano. A Street Fighter é uma boa da passada, né. Pra o filme da Shuri, né. Muito bom. Não, vou fazer aquela... Aquela lacração God of War... Create Spying, né. Vai ficar aquele drama... Com certeza vai ser isso, né. Tá de uma hora, né. Tá de uma hora, 55 minutos de drama e 5 minutos de uma porradinha. Pô, camarada esquerdista de barba, paiva... É um vegano, vegano alérgico à água. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Você pode falar um assunto, né. Uns 30 tipos de inimigos mitológicos. Ignora a gente, mano. Da Grécia Antiga, poderzinho, sangue, violência, ódio. Também existem alguns jogos que só não fazem muito sentido serem adaptados. Pega o filme de Days Gone. Qual é a essência desse jogo? Zumbis com motoqueiros é uma ideia tão diferente que merece virar um filme? Ou talvez a coisa mais interessante sejam as hordas de zumbis? E seria muito legal ver isso no filme. Mas aí, nesse caso de Days Gone, eles fazem um filme pelo nome do jogo, né. Não que o jogo tem algo. Igual o filme de Far Cry, né. Você faz um filme chamado Far Cry e tem um jogo de sucesso chamado Far Cry, né. Pois é, pois é. É, não tem um... Não é tipo assim uma coisa seletiva, né. Isso aqui tem que ser adaptado em filme, né. Isso aqui vale a pena. Uma espinha do céu, né, pra seguir Days Gone. Nossa, nossa. O que é mais vantajoso, né, pra um cara que quer vender uma série pro público? É botar, tipo, o Zombie World, o nome da série, ou Days Gone. Days Gone. Já tem um nome ali, né. Bora, bora, bora. Não foi. Ou que tal o filme de Need for Speed? Esse é um jogo de carro. A graça do jogo é que você dirige os carros. É como Velozes e Furiosos, mas só com a parte de carros. E eu ouvi falar que tem muito mais que isso nesses filmes. Mas eu não sei se eu acredito. Ah, e tem um filme de Need for Speed que você não lembrava que existia. Por um motivo. Só porque algumas adaptações estão dando certo, não significa que isso vai funcionar em todo o jogo. Não dá pra você fazer um filme de Space Invaders, The Sims, Crossfire. Então, por que que eles estão fazendo? O único jeito que eu vejo esse tipo de adaptação funcionando é pensando fora da caixa. Como fizeram com Barbie. Ou como o filme de Gran Turismo, que é sobre o jogo Gran Turismo, não uma adaptação da sua história. Agora, pra quem não tá ligado, anunciaram um filme de Until Dawn. Sim! Um filme de um jogo que é uma sátira aos filmes antigos. O filme de The Sims é engraçado. O que é a graça do jogo? Sim. Um filme de The Sims pode ser um bom filme de comédia, mano. Mas o ponto de Barbie foi justamente que a Barbie é uma franquia variada, né? E ela comportar... O The Sims pode ser legal. Mas, cara... É, teve um bilhão de filmes da Barbie, né? Barbie, princesa, Barbie... Antio... Antio... Animação. É, eu acho que isso é assim, né? Não é inconsciente. A Barbie não é uma boneca. A Barbie é um conceito de... Tem dois assuntos, né? Na cálula. The Last of Us... Deixa os caras falando de Barbie aí, né? Mas The Last of Us, eles pegam a cutscene e deixam com o Pascal, né? Como protagonista. Antio Dawn é outro nível, já. É outro nível. É literal. É impressionante como Antio Dawn não tem necessidade alguma de ser um filme. Que bizarro. Que bizarro. É impressionante como a única coisa interessante de Antio Dawn é justamente você montar o seu filme, né? Você fazer o caminho, né? Tá ali na interação entre o grupo. Eu sei, igual a que é a Mideus, né? Que é... É mais... É como se fosse isso, né? Tipo, as pessoas fazem as escolhas para os personagens, né? Sim, pode funcionar nesse sentido também. Mas, então, é mais profundo. Acho que é até mais... Se tu tem um bom roteirista, um bom diretor, né? Qualquer ideia... Dá um fruto aí, mano. Nada é impeditivo, assim, né? Tipo, ah, nossa, The Sims, não tem como fazer um filme. Tem sim, cara? Tem, tem, tem. Tem, tem. Pô, é que o Antio Dawn não tem um roteiro tão bom, né? Horrível. A junção de você estar interagindo que dá um tchan. Que é o roteiro por roteiro, o Antio Dawn, né? Filme interativo. Filme interativo, né? Leia esse jogo. É, o Mother's Night, né? Pode ser. É isso que eu falei, cara. O jogo é mais interessante porque ele tá conversando diretamente com você. O filme é um pouco mais indireto. Vamos. Pois é, vamos dar play. O jogo é que você faz escolhas e, no final, pode manter os personagens vivos ou acabar matando eles. Eu não tô dizendo em que não dá pra fazer filmes desses tipos de jogos em que é sobre fazer escolhas e ver no que vai dar. Porque um exemplo que poderia dar certo é uma adaptação de Life Strange 1. O 2 é uma merda. Que, mesmo você perdendo o impacto de ter escolhas, Life Strange tem uma história diferente, interessante, cheia de plot e personagens bem desenvolvidos. Que daria um bom filme ou série. Só que tem um jeito ainda de adaptar esses jogos sem perder o impacto das escolhas. Seria como naquele filme interativo da Netflix em que você fazia escolhas pra seguir na história. Só que o problema é que isso é basicamente como são os jogos. Então, no final das contas, ninguém resolveu esse quebra-cabeça ainda. E talvez não exista uma forma mágica só porque deu certo. Porque o filme, a maioria deles vai ser exibido no cinema, né? Os videogames são uma das mídias mais ecléticas. Você tem jogos que querem contar uma história. Jogos que te fazem resolver um problema, simular uma experiência ou sentir uma certa emoção. A pessoa falava, A ou B, né? Todo mundo só levanta e vai colocar o tanto que é a letra A, né? Tipo, B... A luz, uma luz azul, uma luz verde. Pim, pum, aí A e B. Todo mundo se move pra B ou pra A? Funciona, funciona. Pronto, continua. Pô, tem um botãozinho na cadeira de cada um, né? A pessoa aperta. Posso jogar o jogo? Não é só jogar o jogo, viado? Não, tem gente que não joga, mano. Tem gente que não consegue pegar no jogo. Boa! Não, o cara vai ficar se movimentando pelo cinema, mas ele não consegue apertar o botão do Playstation para jogar o jogo. Ah, fica interativo, pô. Tem gente, né? Tem... Ai, bom demais, bom demais, bom demais. Você não pode só fazer filmes que compartilhem o mesmo nome. E a lista do que tá por vir é muito maior do que a gente mostrou aqui. Vai ter filme de Dredge, Firewatch, Death Stranding, Zelda, Pac-Man, Portal. É impossível dizer se eles vão dar certo ou não. Mas é muito bom ver os nossos joguinhos sendo apreciados por cada vez mais pessoas. Falou, falou. As pessoas que assistem filme, elas querem ter algum tipo de compreensão da realidade, né? Entender que a realidade também, sabe, acontece no filme. Então existem decisões que são feitas, pensadas em agradar um público X, né? O público de cinema, né? Que é a pessoa que não conhece o Sonic. Então tem muitas pessoas que podem levantar nesse sentido. De por que que os filmes live-action, eles fazem certas mudanças, né? Poderia. O cara nem chegou a comentar, tipo assim... Tem jogos... Tem... A maioria, né? Os jogos usam mecânicas específicas. Pra... Um meio, assim, de transmitir, né? Uma parte da narrativa. Ou o que quer que o jogo tá tentando passar ali pro jogador. E que tu... Ou pra tradução, o filme é... Porra, tem que ser um... Anomalinho. Mas isso aí, né? Um bom diretor não tá preocupado com a mecânica, assim, do jogo. Ele não vai conseguir trazer isso pro cinema, então... Mas é igual ele citou o filme da Barbie, né? Tipo, a Barbie não é nada. A Barbie é um boneco. Só que aí você faz filmes da Barbie que são sobre os bonequinhos da Barbie com a skin deles, né? Tipo, o Barbie princesa, o Barbie... Enfermeira, o Barbie não sei o que. Aí você faz um filme que tenta fazer um método de tudo isso. É, a Barbie... Ela é uma ideia, né? Assim, de uma personagem, né? Consegue adaptar... De diversas formas, inclusive como a Invection. É, galera... Assim começa. Pô, pega aí, não. Galera, duas da manhã, acho, já foi. É, bobo, já foi, já foi, já foi. Tchau, Tchau.